Você e o Chico Brásico outro também Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você e o Chico Brásico outro também Passando a mão na cabecinha Comigo! Você e o Chico Brásico outro também Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você e o Chico Brásico outro também Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem O amor de duas moreninhas Eu quero só pra mim Nesse swing temperado Que é legal demais Vem, repete na cinturinha, eu quero ver descer Samba, ia, ia, na subida da ladeira Nesse swing de rua, eu tô com o dingo pra te dar Samba, ia, ia, na subida da ladeira Nesse swing de rua, eu tô com o dingo pra te dar Vamos nessa, galera! Você, Chico, braço, giguando também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você, Chico, braço, giguando também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Com amor de duas molinhinhas, eu quero só pra mim Nesse swing temperado Que é legal demais Venha mexer na cinturinha Eu quero ver descer Cé, se arrebenta amanhã, vai Samba, ia, ia Na subida da ladeira Lindo demais Nesse swing de voar Eu tô contigo pra te dar O tabuleiro tem vender Esse mistério do seu rebolado Encantado E agora não esqueça De me ensinar a dançar E agora não esqueça De me ensinar a dançar Jogo só assim, galera Você e Chico Brás Chico outro também Passando a mão na cabecinha Pra cima, meu bem Você e Chico Brás Chico outro também Passando a mão na cabecinha Pra cima, meu bem Você e Chico Brás Chico outro também Passando a mão na cabecinha Pra cima, meu bem Você e Chico Brás Chico outro também Passando a mão na cabecinha Pra cima, meu bem Patrulha do samba na área, reventa, galera O samba vai agarrar, na subida da ladeira Desse sumir que te doar, eu tô comigo pra te dar Lutar no medo pra entender, és o mistério do seu rebolado encantado E agora não esqueça de me ensinar a dançar E agora não esqueça de me ensinar a dançar Vamos simbora, galera Você enche o braço, enche o outro também Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você enche o braço, enche o outro também Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você enche o braço, enche o outro também Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você enche o braço, enche o outro também Passando a mão na cabecinha, galera com a gente agora Você enche o braço, enche o outro também Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você enche o braço, enche o outro também Passando a mão na cabecinha, vamos galera Você é tipo drástico, também Passando a mão na cabecinha, pra cima meu bem Você é tipo drástico, também Passando a mão na cabecinha, pra cima meu bem Valeu galera, vocês que são demais! Vocês que são demais! Vem cá, vem cá meu nego lindo também, vem cá maravilhoso Porque nós vamos curtir agora elas que são a sétima Vem cá, vem cá!